O veículo Prisma foi encontrado neste local capotado após ter sido tomado em assalto por dois homens na região central de Pato Branco. Segundo informações da Polícia Militar, os dois teriam solicitado os serviços do motorista de aplicativo, um haitiano, entre a meia-noite e uma hora da manhã desta terça para quarta-feira. Os dois homens solicitaram que o motorista se dirigisse para o bairro Industrial 2 e, ao chegar no local ermo, armados com duas facas de cozinha, anunciaram o assalto. Após se apossarem do dinheiro, R$ 300 e dois celulares do motorista, expulsaram a vítima do carro e saíram em alta velocidade. Foi na manhã desta quarta-feira de cinzas que um morador próximo acionou a Polícia Militar, informando que havia um veículo capotado no local. O veículo Prisma teve danos materiais de grande monta e os dois criminosos deixaram as facas utilizadas no local. A PM acionou a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística para o levantamento pericial no local do capotamento.